Hoje aqui na propriedade do Alex Corrêa, nosso amigo do qual eu queria que desse uma palavrinha pra nós essa atropiada está sendo feita pra homenagear o nosso amigo Partido do Rio Brasil, que está na nossa memória, como você conheceu bastante estamos quase aqui no fim da viagem, mas não acabou ainda queria aproveitar também aqui a oportunidade bem rápida pra lembrar, pra agradecer a cada um dos companheiros a todos, todos os companheiros que viajamos juntos, graças a Deus a viagem até aqui maravilhosa sem nenhum desentendimento que sirva cada vez mais pra que surte o elo da nossa amizade em especial com o patrão dos tropeiros de Biguassu, que é o Gustavo, que está aqui que foi quem organizou toda essa atropiada além de organizar, vem trabalhando a viagem inteira, fazendo boia e ferrando cavalo na verdade, nós todos devemos essa viagem praticamente a ele então, deixar o Alex dar as palavras dele em seguida, queria convidar vocês pra nós fazer uma oração pra agradecer sua mãe, que está ali, que está aqui também, né? a proteção e saúde pra toda a família de vocês é muito gratificante a gente receber os amigos, ainda mais assim, atropiado onde vocês demonstram o futuro bastante ainda na nossa cultura, a gente vê os burcos, cargueiros bem arreados, os cavalos, bem ensilhados a gente é muito gratificante eu quero dizer pra vocês que que sempre que precisarem a gente vai estar à disposição de vocês aqui E é um prazer enorme ter vocês aqui em casa Pra gente conversar e receber os amigos aqui É muito, muito gratificante E que Deus abençoe vocês na viagem pra frente Eu sei que vocês estão prestando homenagem ao tio Rivas No qual também era um grande amigo que eu tinha E eu tenho certeza que uma hora dessa ele tá feliz Contente, olhando por todos nós aqui Pai nosso, que estás no céu santificado Seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita são os vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Amém E Deus abençoe a todos vocês Valeu Valeu, gostei Amém 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 Obrigado.